Olá pessoal, seja bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu vim trazer uma dica maravilhosa para vocês, como conservar a banana por 30 dias na geladeira. Ela não vai estragar, porque de repente você está aí no sítio, você tem muitas bananas, em dois, três dias a banana já estraga tudo, às vezes tem que ter que jogar fora, senão tem que comer tudo muito rápido. Então essa aqui é uma opção boa para você estar fazendo aí na casa de vocês, para conservar as bananas sempre do mesmo jeito, não vai estragar, não vai ficar escura, vai ficar do mesmo jeito, tá bom? Você vai precisar de fazer dessa forma, gente. Olha só, você vai fazer isso aqui, ó. Então você nunca deve arrancar aqui e deixar descascada, né? Porque ela te estraga, tá? Você vai cortar aqui, ó. Vou mostrar direitinho. Tá vendo? Aqui, ó. Aí de acordo, você vai consumindo, né? Ao longo dos 30 dias. Agora aqui, você vem com a vasilha de plástico, né? Uma tapoé, qualquer outra vasilha que você tiver, que seja grande, que cabe as suas bananas, né? Você vai vir com os guardanapes, né? Você tem guardanapes, não, é papel toalha, né? Aqui é o nosso papel toalha. Você vai forrar no fundo da vasilha, bem forradinho. Nossa, faz isso, ó. Agora você vem com as bananas. Agora, depois dela colocar tudo no seu devido lugar, tudo certinho, você vem e cobre, tá? Cobre ela todinha, bem cobertinha assim, ó, com guardanapo. Ó, bem certinho. Faz isso aqui, ó. Aí de acordo as suas bananas, se você tiver muito, você coloca na vasilha bem maior, né? Agora tem uma bem grandona ali, que é ótimo pra fazer isso. Aí você vem com a tampa. Tampa bem tampadinho. E aí você coloca na geladeira. Depois dos quatro a cinco dias, que você abrir ela, e ela tiver suada aqui, ó, molhada, assim, suada, você vem com um pano de prato, né? Seca bem secadinho, né? E se esse pano aqui tiver molhado, com certeza vai tá meio úmido, por causa que ele vai suando, né? Esse aqui tá meio molhado. Aí você só troca esse de cima ou de baixo, não precisa você trocar. Aí você vai, tampa novamente, e assim vai conservando as suas bananas. Até 30 dias é garantido que conserva as suas bananas. Tá bom, pessoal? Gostaram da dica? Se você gostou, deixa o seu like, os seus comentários aí, ó. Me fala aí se você tem o costume de fazer isso, se você nunca fez, se você vai fazer, porque... É muito bom, gente. Isso aqui é maravilhoso você tá conservando as suas frutas, suas verduras. Então, essa aqui é uma dica fácil, rápida, pra você fazer aí, tá bom? Eu vou vir com outra dica maravilhosa aqui pra vocês também, muito em breve, tá? Fica atenta aí. E depois desse vídeo aqui, eu vou postar um outro vídeo, com uma dica de outra fruta, pra vocês conservarem até seis meses no freezer. Compartilha o vídeo, deixa o meu abraço super carinhoso pra todos vocês. E até o próximo vídeo.